Salve rapaziada, Storm in the Area trazendo pra vocês hoje o Seraph finalmente está aberto para todos os jogadores que quiserem participar em uma rodada onde free to play poderão jogar igualmente com qualquer um, XP aumentado e tudo, porque é um play to airdrop, ou seja, o token deles deve lançar em setembro para outubro, segundo o podcast que nós fizemos, e você poderá formar todos os tokens aqui. Então de antemão, mesmo se você já tem uma conta no Seraph, clica no meu link aqui na descrição para que você entre com o meu código, isso vai me ajudar bastante por todo o conteúdo que eu crio, como vocês sabem, nós não temos parceria com eles, eles não fecham parcerias, então tudo que eu criei de Seraph até hoje foi tentando ajudar vocês. Então se você clicar no meu link e fizer o login, a sua conta automaticamente estará vinculada comigo e é o que eles dizem, né? É, teremos sorteios para as pessoas que fizerem com o meu código, aí eu vou cobrá-los para entender o que. Mas vou explicar tudo para vocês agora, então clica no link, faz o login da ActPass e vincula a sua conta. Então como é que funciona, Storming? Saiu uma página aqui, pessoal, exclusiva do evento de Rush. Então ao clicar no meu link, vocês vão cair nessa página aqui para fazer o login da ActPass de vocês, tá? Você vai clicar aqui em cima, login, e ao fazer o login você vai vincular sua MetaMask, tá? Então já faz isso correndo para você deixar tudo certinho para o dia 12, né? Você conseguir jogar, beleza? Então aqui você já tem uma UI muito bem desenvolvida, tudo bem feitinho, ó. Fala as NFTs que você tem, ainda não carregou a minha PFP aqui, minha Sul Series. Mas é aqui que você vai trabalhar abertura de caixas, compra de caixas e algumas outras coisas, né? Mintar as feeders, que são NFTs que valerão tokens. E é isso que eu vou explicar um pouquinho para você entender e não ficar perdido, beleza? Então aqui, ó, 12 de julho às 00, ou seja, galera, para nós será amanhã, dia 11. Provavelmente, tá? Porque quando eles colocam assim, lembrem que é o horário deles, né? E eles estão lá na frente, nós estamos em UTC-3. Então amanhã já devemos estar com as portas abertas, tá? Nesse evento vamos alocar 5 milhões de tokens. Esse token, galera, eles dizem que é um token que não será um token baixo de tema, de utilização em tudo. É um token de governança que eles pretendem que bata, pretendem, né, que chegue a um valor bem razoável, segundo o que eles falam, tá? Então como é que funciona? Serão 4 capítulos, a cada data de uma semana abre um capítulo novo e ao final de mais uma semana aqui o teste acaba provavelmente, tá? Então teremos um mês de jogo aqui. E logo depois desse um mês, em setembro para outubro, provavelmente já vem o lançamento oficial do token e do jogo, tá? Então basicamente, né, cada linha aqui, cada capítulo trará algumas coisas, tá? E aqui se você indicar as pessoas, né, por isso que eu comentei com vocês de me fortalecerem, os pontos que a pessoa farmar, 5% vai para quem te indicou. Então agradeço muito realmente se você puder clicar aí e fortalecer a gente, tá? Então após completar as tarefas, beleza, você vai começar a farmar os pontos, ou seja, cada capítulo terão tarefas a serem cumpridas, você vai farmar essas tarefas e vai receber esses pontos em tempo real. Então aqui no site, você estará recebendo em tempo real esses pontos, tá? É o que eles alegam que será bem bacana, beleza? E aqui fala um pouco sobre quem tem NFT, tá? Então, se você tiver uma NFT aqui, tiver feito todas as coisas, você vai poder farmar alguns pontos por dia, NFTs de itens em game, vai te dar um multiplicador, né, dentro das quests e até aí tudo bem, galera. Sabemos que quem tem NFTs não são NFTs baratos, tem um certo benefício aqui, porque realmente é bem caro ter uma NFT, mas deixa isso pra lá, vamos focar aqui no que vocês precisam fazer, beleza? Então aqui, galera, ó, vamos esquecer essa parte, abrir baús de tesouro. Você trocará os pontos farmados nessas missões por baús, ou seja, Stary Points, você vai farmar pra trocar isso, né, por Stary Points por Stary Shests, Shows Points por Shows Shests, Soul Points por Soul Shests. O que você, jogador free, farmará são os Stary Points, tá? Então aqui, ó, baú de Stary Points. Você conseguirá ganhar pontos, certo? Pena 1, pena 3, pena 10. Então você farmará, abrirá um baú e basicamente ou o seu ponto volta, ou você perde um pouco, ou ganha o dobro, ou você tira as penas, beleza? Pra quem tem NFT, tem chance ali de abrir, tirar pena, tirar BNB, né? E pra quem tem aqui uma Soul Series, também vai receber umas penas, pode receber um NFT, tá? E algumas outras coisas. Então, os Stary Points obtidos a partir de caixas podem ser usados imediatamente, ou seja, se você farmar muito e abrir a caixa e tirar mil pontos, você já pode queimá-los novamente abrindo mais caixas, tá? Qual que é o objetivo dessa campanha? Você, free, criar sua conta, cumprir todas as missões e farmar Stary Points para abrir esse baú e pegar penas. Mas por que, Storming, que eu vou precisar ficar pegando pena? Porque você poderá mintar essa pena até dia 19 de julho. Aqui provavelmente está errado. Será 19 de agosto, porque você vai começar a farmar agora, né? Na verdade, não sei aqui, mas vamos ver. E você poderá até vender essas penas para outros jogadores. Ou seja, olha que bacana. Você pode mintar e as negociações começam 26 de julho, é esse mês mesmo, tá? Então, se você mintar ao invés de mantê-la na sua conta, você poderá vender para as baleias que querem comprar token. Então, imaginem que o pessoal vai supor um valor, quanto vale um token, e vai estar tradando isso já no market secundário, dia 26 aqui, com o valor estabelecido. Então, você vai ter uma ideia já de quantos caras chineses, ou outras pessoas, até os BRs aí, estarão pagando por um token. Isso é muito bacana. Imaginem que uma pena está saindo por um dólar, dois dólares, equivale a um token. Por que isso, Storming? Porque aqui embaixo ele fala, né? Uma pena equivale a um token. Então, aqui, né? Ele fala, olha, taxa de trocas. Uma pena dá Stary Points, um token. Uma pena de Caos, três tokens. Uma pena do Soul Series, dez tokens, beleza? Então, você poderá, ó, a troca de feeder por tokens começa de acordo com o TGE do token do Seraph, ou seja, você ficará com essas feeders até o lançamento oficial do token, e quando lançar o token, você poderá trocar. E ela nos deu esse alpha lá. É algo entre setembro e outubro, tá? Então, beleza. Tem as distribuições aqui de atividade, de Stary Journey, que é um airdrop, né? Lançamento aéreo aqui traduzido para este evento que pode acontecer no futuro e tal. Mas, basicamente, pessoal, tudo que você precisa fazer é dando o meu alpha aqui para vocês, tá? Criem a sua conta, fortalece com o link. Por quê? Porque eu estarei jogando e criando os tutoriais para vocês de como cumprir todas as missões. Então, aqui, galera, é um tiro completamente certo. Se você cumprir todas as missões aqui, você abrirá as caixas e você pegará uma ou outra pena que você vai poder vender ou holdar para trocar por token. Ponto. Então, não tem segredo. É free. Tem todas as missões. Eu vou estar em live. Eu vou estar criando conteúdos no YouTube para vocês. Então, não existe risco aqui de você investir e se ferrar, beleza? Então, por isso que eu falo, como não há parcerias com eles, se vocês fortalecerem aí no código, vai me ajudar muito a poder jogar bastante, criar muito conteúdo e não priorizar outros jogos, porque nós sabemos que está lotado. Mas eu realmente aposto que o Seraph é grande, tá? E a página deles ficou muito boa. Achei que ficou muito bonita, ó. Os pontos atualizarão em tempo real. Acho que ficou uma parada bem bacana, tá? Então, conto com vocês. Estou deixando o link aí na descrição. Já clica, já faz o login, vincula a sua MetaMask. Vamos para cima e podem esperar os meus conteúdos para ajudar vocês a cumprirem todas essas missões, tá? Provavelmente eu faço um vídeo em cada capítulo, no mínimo, para falar para vocês como cumprir as missões e vocês garantirem o maior drop possível desse token, beleza? Então, fiquem com Deus. Um abraço, um salve do Storm. Obrigado pela força de todo mundo. Vamos para cima.